Olá, sejam muito bem-vindos. O Empresário de Sucesso já está no ar. Nessa nova realidade, será que os escritórios de advocacia tiveram aumento nas suas produtividades? Como será que estão as demandas? Para conversarmos sobre esse tema, receba a doutora Thalita Silvério, advogada e sócia do escritório Marques Tominaga, Sociedade de Advogados. Seja bem-vinda, Thalita. Olá, Mirella, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter o convite. Imagina, o prazer é todo nosso, Thalita. Olha, infelizmente, né, muitas empresas estão passando por dificuldades por conta da pandemia, do novo coronavírus, e estão com portas fechadas. Como é que você analisa esse cenário? Olha, Mirella, a gente tem que analisar, do ponto de vista do direito do trabalho, com muita cautela, né? Esse distanciamento social, ele traz muitas mudanças no direito do trabalho para o empregado e para o empregador, porque a gente tem um dinamismo muito grande na mudança da legislação. Então, atualmente, o que é correto hoje, como direito do trabalho, amanhã já não pode ser. Então, tem que se tomar muito cuidado na tomada de decisões, para que a gente não tome decisões precipitadas e que isso acarrete um problema muito maior no futuro, que pode ser até irreparável, né? Thalita, como informado também, a modalidade, né, de quem trabalha em casa, ou como as pessoas estão chamando também de home office, tem sido uma alternativa para a não paralisação integral de algumas empresas. Me diz quais são, então, as vantagens e as desvantagens contratuais de se trabalhar em casa? Olha, no atual cenário mundial, eu só vejo o home office como uma vantagem, tá? É porque a gente precisa se distanciar e é um jeito de a empresa continuar a prestação de serviços. Mas, obviamente, como tudo na vida, existem desvantagens. Para o empregado, por exemplo, uma desvantagem que eu vejo, quando o empregado trabalha em casa, os benefícios que o patrão ele dá por liberalidade, ou seja, que não estão previstos em convenção coletiva, eles podem ser cortados, como é o exemplo do vale-refeição. Então, se o empregado ele passa a trabalhar em teletrabalho, em home office, ele tem o vale-refeição cortado e isso pode afetar a renda familiar, que, infelizmente, hoje muita gente usa esse valor para completar a renda. Agora, para o empregador, eu não vejo como uma desvantagem, eu falo mais como uma cautela. O empregador, ele precisa ser muito cauteloso, porque ele tem que se preocupar com a ergonomia do empregado no local onde ele está trabalhando, ele precisa montar uma estrutura. É muito mais difícil do empregador controlar o trabalho do empregado, a jornada de trabalho do empregado, enfim. Mas, no atual cenário, eu acho que o home office, ele vem só para nos auxiliar, fazer com que a gente trabalhe agora em casa, mas a gente volte à nossa rotina muito mais rápida, né? Doutora, algumas, infelizmente, algumas demissões acabaram acontecendo por parte de empresas. Eu queria que você falasse quais as medidas que o governo federal tem tomado para tentar minimizar o desemprego e também a manutenção da renda. O governo, ele vem atuando com várias medidas provisórias aí, que saem diariamente para tentar minimizar os problemas, tá? Então, no direito do trabalho, que é o nosso foco, já no começo, há uns dias, há uns 30 dias, se instituiu a medida provisória 927, salvo engano, 927, que fala, que autoriza, por exemplo, o empregador a postergar pagamento de FGTS e depois fazer pagamento de FGTS de forma parcelada, autoriza que, mesmo quem ainda não tenha completado o período aquisitivo de férias, tenha as férias adiantadas, autoriza a empresa a dar férias coletivas de forma adiantada para minimizar essa produção que deve cair, né? Tá caindo, enfim. Houve, o governo, além da questão do direito do trabalho, o governo agora autorizou um auxílio emergencial de 600 reais para os trabalhadores informais, para quem está desempregado e agora uma medida provisória editada há poucos dias, que é a 936, ela fala em redução de jornada de trabalho e em suspensão do contrato também. Muita gente vê isso de forma ruim, mas o governo, ele está tentando fazer com que o empregado fique totalmente amparado, tá? Pode ser que, pode não ser visto assim, mas é assim que deve ser. Doutora, você comentou sobre agora a redução de jornadas de trabalho, mas também é possível que o empregador faça uma redução salarial em razão dos problemas financeiros causados, então, pelo Covid-19? Sim, sim, Mirelle, é possível. Houve uma edição agora da medida provisória 936 que ela trouxe essa figura da redução da jornada de trabalho e com isso se reduz o salário também e da suspensão do contrato de trabalho. Então, a carga horária, ela pode ser reduzida por um período de 90 dias e o contrato, ele pode ser suspenso por um período de 60 dias, tá? Mas o governo, ele vai respaldar, o trabalhador, ele não vai ficar desamparado, então o trabalhador que tiver o salário reduzido, ele vai ser respaldado por um auxílio emergencial do governo e a mesma coisa na suspensão. E, além de tudo, essa medida provisória, ela ainda veio dizendo o seguinte, enquanto durar a suspensão ou a redução da jornada, o empregado, ele está estável no trabalho. E a mesma coisa quando ele retomar o trabalho, ou seja, por exemplo, suspendeu-se o contrato por 30 dias, quando ele retomar ele tem mais 30 dias de estabilidade no emprego. Então, acho que foi uma medida boa, apesar da redução salarial. E aí, Thalita, é possível também que o empregado que esteja trabalhando saque o valor do fundo de garantia em razão, então, do estado de calamidade pública? Sim, sim. O governo, ele instituiu agora, dia 7, já abriu uma medida provisória que é a 946, que permite que todo empregado, todo trabalhador, aliás, saque até 1.045 reais da sua conta vinculada do fundo de garantia. Não importa se você está com o contrato ativo ou extinto, tá? Uma coisa importante para falar sobre essa medida provisória é que o trabalhador que não quiser receber esse valor do fundo de garantia, porque esse crédito ele é automático. O trabalhador, ele vai ter que informar a instituição bancária de que ele não quer receber. Esse procedimento de informar a instituição bancária ainda não foi divulgado, mas deve ser divulgado nos próximos dias pelo governo. Doutora, para a gente finalizar, como é que o escritório, então, está atuando nesse momento de crise para orientar todos os seus clientes? Olha, o escritório, ele já vem trabalhando no distanciamento há quase 30 dias e a gente tem tentado utilizar todo tipo de tecnologia para ficar mais próximo do nosso cliente e também para a interação da nossa equipe, para a gente continuar prestando um trabalho de excelência que a gente já presta. Então, a gente está usando as nossas mídias sociais para deixar o cliente sempre atualizado diariamente com as modificações da legislação. Então, a gente está fazendo atendimento por videoconferência, atendimento por WhatsApp. A equipe, ela está prontamente atualizada para qualquer tipo de dúvida, tanto que a pessoa física quanto a pessoa jurídica tenha que tomar para que seja respondido com efetividade. Então, a gente está praticamente trabalhando da mesma forma com que a gente trabalha, como se a gente estivesse no nosso escritório. Ou seja, as plataformas digitais, o mundo virtual tem ajudado bastante nessa situação. Sim, muito. A gente está aprendendo muito mais também com essa tecnologia, é bem legal. Doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra num próximo convite, quem sabe mais pertinho aqui no estúdio. Obrigado, Mirelle. Obrigado pelo convite e vou pedir, por favor, para as pessoas ficarem em casa para a gente poder retomar nossa vida logo mais. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, doutora. Recado dado. Bom, essa foi a doutora Thalita Silvério, advogada e sócia do escritório Marques Tominaga Sociedade de Advogados. O Empresário de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação. Muito obrigada e até lá. Legenda Adriana Zanotto